Muito bem-vindo, esse é o canal de Safira. Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma aula sobre o Stencil, tá? O Stencil número 165 que é da planta Maranta Riscada, tá? Tô vendo aqui o nome aqui abaixo e só que de uma forma diferente, tá? Eu ainda não vou pintar ela da forma original, tá? Que ela é verde ainda vou fazer ela aqui numa cor diferente pra que você combine aí com outros tipos de flores, tá? Também dá pra fazer tipo de folhagem com ela. No caso, quem viu aí o vídeo-aulas da rosa pétala virada, eu falei que ia utilizar elas também com o Stencil, tá? E é exatamente esse Stencil que eu vou utilizar aqui. É uma forma bem simples, tá? De utilizar. Você que quer adquirir o Stencil, vou deixar aí abaixo, na descrição do vídeo, o meu contato, tá? E também um grupo exclusivo lá no WhatsApp, tá? Que dá pra você adquirir o Stencil. O número que vai estar aí é só pelo WhatsApp, tá? Então, não adianta ligar pra mim que não vai ser nem o que vai atender muitas vezes, tá? Então, o número que vai estar aí se caso você não conseguir entrar no grupo, tem o número é pra você adquirir ou até tirar suas dúvidas sobre o Stencil. Uma ótima oportunidade pra você adquirir, tá? O Stencil, principalmente porque é uma taxa única de envio, tá? Uma taxa de R$10, não importa se você vai pegar um Stencil ou sem Stencil, sempre vai ser essa taxa aí bem simples, né? Bem barata, que no caso R$10. E se você que quer tirar a dúvida e quer ver mais coisa entre em contato comigo, tá? É só clicar aí e lá eu vou te falar mais sobre o Stencil, tá bom? Não se esqueça do meu curso online floresdeva.net É um curso exclusivo, tá? Diferente do que eu tenho aqui no canal um curso pelo qual eu ensino técnicas que eu não ensino aqui, tá? Principalmente flores As flores que estão lá são com e sem frisadores e também eu vou não é só porque você vai adquirir o curso que vai ter só aquela aula não eu vou postando, tá? Algumas aulas também eu posto aqui no canal e posto também lá no curso para assim você adquirir mais experiência você que adquirir o curso floresdeva.net também é muito importante que tenha um grupo exclusivo esse sim tem um grupo exclusivo que pode tirar todo tipo de dúvida comigo por um ano, tá? Você pode ficar aí tranquilo que eu vou tentar te ajudar o máximo possível para você adquirir uma fonte de renda bacana tá bom? Não se esqueça de deixar o seu joinha que é muito importante se inscreva no canal clique aí no sininho que toda vez que eu postar vídeo novo vai aparecer para vocês e boa aula a todos Então o extensio que eu vou utilizar é esse aqui, tá? O número 165 bem simples de fazer são quatro moldes, tá? Geralmente você com o frisador ou pega a parte de cima do frisador para fazer molde ou no caso você vai buscar lá no meu blog no caso, né? ou de outras pessoas aí tem um lugar que tem aí o molde separado para você fazer a flor com o extensio não tá? com o extensio o próprio o extensio já fornece o molde tá bom? que são esses quatro desenhos aqui e dentro dos desenhos ó que fica aqui o outro molde que é o que você vai pintar no caso a sua folha tá? lembrando o extensio é bacana porque facilita bastante aí a vida de quem não tem frisador é barato tá? então por isso que eu recomendo muito mesmo o extensio fora que também dá detalhes aí na flor que o frisador não consegue dar tá? esses detalhes aqui de pintura isso aqui não tem como fazer com o frisador tá bom? então aqui com o extensio facilita bastante e além disso é barato tá? e e fácil de fazer não tem dificuldade tá bom? aqui ó só pra mostrar vou pegar aqui um pedaço de EVA tá? no caso aí vocês vão utilizar folha ou no caso vão utilizar aí é o rolo né? igual o meu EVA aqui é em rolo não é em folha então cortei esse pedacinho aqui só pra dar um exemplo pra vocês tá bom? tá aqui a folhinha se quiser né? que nem eu já mostrei lá no meu canal quiser passar o palito em volta cortar e fazer de outro jeito tá? o molde fica à vontade que também dá tá? aqui no caso é bem simples ó eu vou utilizar aqui o pincel tá? se quiser se tiver um pincel bacana pra você fazer a própria pintura aqui no EVA com o pincel eu recomendo muito tá? vocês podem dar também uma olhada aí no canal da Josiara aprendendo ensinando que lava faz algumas técnicas bacanas também com o pincel tá? utilizando o stencil passei aqui na esponjinha e eu vou fazer assim ó sem dificuldade nenhuma só passar tá? eu vou querer aqui mais na parte da borda tá? dar uma pincelada bem aqui no meio ó só pra dar uma sujeira tá bom? e vai ficar assim a parte com azul tá? a tinta que eu tô utilizando é azul marinho tá? marca Acrylex se quiser utilizar o giz pastel excelente também tá? dá uma uma cor bacana tem a tinta tecida e a PVA né? também é da Acrylex só que o PVA se não me engano não é pra tecido e o mais importante de tudo aqui ó eu pintei sujo aqui não tem problema depois é só ir lá na pia tranquilamente passar uma esponjinha lá passar um verde tá? que sai toda a tinta tranquilamente tá bom? aqui ó passei como eu falei isso aqui é um exemplo tá? então quando vocês forem fazendo na folha vocês vão fazer vários um do lado do outro e depois dá pra pintar aqui ó no caso o branco o branco eu vou utilizar assim também com a esponjinha só com a diferença aqui eu vou fazer as batidinhas ó o branco ele vai ficar quase invisível tá? então é só um toque mesmo no meio aqui da flor e tranquilamente e tranquilamente tá? vocês podem utilizar outras cores o EVA que eu utilizo aqui é um EVA de 2mm se você conseguir um EVA de 1mm é melhor ainda tá? ou 1,5mm quanto mais fino o EVA é melhor pra fazer flores tá? no caso sem frisador no caso com frisador aí é com de 2mm tá? aqui no caso é excelente que você consiga aí o de 1mm tá? aqui como eu falei é só um detalhe do branco tá? se quiser pintar de outra cor se quiser fazer mais forte fica à vontade se quiser passar com o pincel aqui também fica bacana tá? é só pegar a tesoura e o mesmo padrão que você pintou no caso esse molde menor você pinta também os outros moldes tá? e aqui no caso é só recortar e volta dá igual eu já falei aí na apresentação se você quiser fazer um pouco maior pra fazer outro tipo de de pintura no caso de recorte também dá tá? se quiser frisar ela depois no ferro pra ela ficar um pouco amassada também fica bacana tá bom? aqui no caso vou pegar um arame encapado tá? vou utilizar aqui a cola tech bond vou passar cola aqui ó tá? uma ponta a outra e vou colar o arame não tem dificuldade certo? opa aqui não soltou e agora o que que eu vou fazer? vou esperar alguns minutos tá? pra secar a parte de frente aqui aí eu vou pintar a parte de trás tá bom? então ó após secar a parte da frente eu vou pintar aqui a parte de trás o que que eu vou fazer? eu vou utilizar só o azul marinho tá? e vai como se fosse uma sujeira né? vou só passar aqui ó aqui também o azul marinho ele não tampe completamente né? esconda completamente a cor do EVA tá? então aqui com a esponjinha ó vou passar bem de leve ó vai ficar mesclado as duas cores tá? e a parte da frente tá bom? e igual falei dá pra você fazer várias coisas com um extenso tá? dá pra fazer um vazinho bem simples que eu no caso que eu vou mostrar aqui ó achar a folhinha aqui peguei um vazinho aqui ó botar argila tá? vou pegar aqui ó jogar um pouquinho de musgo e por ter arame tá? por ter arame que você só vai atravessar tá? não tem segredo no caso aqui você pode tem vários jeitos de você montar tá? o vazinho igual falei também se quiser fazer tamanhos menores com o molde dá pra fazer tá com extensio lá no meu canal lá eu mostro lá no meu canal lá eu mostro o ruim desse aqui que no caso o arame ele está ele é muito fininho ele não está conseguindo atravessar aqui a argila opa vamos trocar essa parte da argila aqui está difícil tá? aqui está ó 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 Aí qual que é a vantagem também dessas folhas aqui se você quiser pintar de verde para montar os seus arranjos fica bacana se você quiser colocar aqui igual eu fiz aqui uma parte do meio que dá tranquilamente para você pegar uma flor tá vou dar um exemplo aqui ó só que aqui no caso é flor frisada tá mas só pra um exemplo que dá pra enfiar a rosa tá o stencil é bacana por causa disso também os detalhes deles e as infinitas escolhas que dá pra você fazer com a escolha de cores fica legal tá e o melhor de tudo é como já tem um molde tem pessoas que vendem moldes então como o stencil já tem um molde não vai precisar comprar de outras pessoas aí no caso é que o próprio stencil já tem e o melhor também que você dá pra você montar várias coisas dá pra você pegar e inventar várias montagens dá tranquilamente pra você a essa que é o tamanho menor não tem como você fazer menor tá lá no meu canal lá eu mostro certinho tá tem uma flor lá que eu mostro certinho como fazer um molde menor tá bom e pintar também menor é dá pra você não precisa ser esse formato dá pra você cortar de outro jeito só tem a flor lá que eu mostrei as três aí que eu mostrei no começo do vídeo na sala das minhas aulas só no canal lá cada uma é o mesmo extensão só que cada um é um jeito de montar diferente um método de frisar diferente um método de montar o vaso e o método também do próprio molde tá então é bacana que você utilize utilize o estêncil pra vamos fazer vários arranjos um vasinho desse é simples não gastou nada de via tá aqui o estêncil não fazer o frete dele é barato e é barato também o estêncil então vamos dizer assim que você faça aí cinco vasinhos desse aqui um vasinho que você vender no caso desse aqui um vasinho você já consegue pagar o estêncil que você comprou aí o estêncil fica pra você né no caso e dá pra você utilizar sempre tá bom então aqui ó é só um exemplo tá eu vou fazer um arranjo lá no meu canal arte safira tá utilizando todos aqui todos os moldes então você que quer ver um arranjo diferente maior corre lá no canal dá uma passadinha lá não só veja essa aula é a continuação dessa aula como também veja as outras aulas no caso que utiliza o estêncil tá e eu vou postar várias aulas que eu comprei vários estêncil aqui então vou utilizar vários estêncil pra mostrar pra vocês tem de orquídea tá tem também de vestido e boneca barbe pra quem se interessa aí por vestidos ea bacana tem aqui até no canal da janaína do do vestido da boneca tá então eu recomendo o estêncil e você que quer comprar não se esqueça que agora a arte safira eu no caso o Alex Aguiar sou representante de vendas então você estará falando diretamente comigo para fazer a sua compra com o estêncil tá bom gostaram eu não falei no começo mas essa é a primeira aula tá vai ser duas aulas a segunda aula vai ser só montagem de arranjos montagem bem simples tá pra você não perder muito tempo também só pra ter uma ideia de como você pode decorar os seus arranjos com flores com frisador tá então mais importante aqui dessa aula é o que não é porque você tem um extenso que você não pode utilizar também coisas com frisadores tá ou vice-versa né porque você tem o frisador que você não pode adquirir o extenso mais importante você que se você quer vender quer ganhar lucro você tem que se atualizar nas novidades tá tem que se atualizar se agora foi a época do ano passado foi só frisador de cacto todo mundo tem que fazer só frisador de cacto né os clientes e que é novidade é outra época era só lírios é só lírios agora tem o extenso tá o extenso ele dá desenhos da e dá alguns detalhes na flor que o infelizmente o frisador não dá tá também é lógico que tem alguns detalhes o frisador dependendo da flor com o extenso não dá só que você que não tem condições de adquirir o frisador porque é mais caro tranquilamente você pode aí conseguir o extenso que é bem barato a taxa máxima deles vamos dizer de um extenso sai assim de 10 a 15 reais tá então não é muito caro por enquanto os essentes que está aqui no caso que você pega um extenso que tenha vamos ver várias flores um extenso só aí sim sai de acordo com o sai vinte e vinte e cinco reais tá mas o mais importante de tudo você quer aqui de ter um extenso lá e muitas vezes no caso tem vários tamanhos esse mesmo extenso no caso essa flor que amaranta ela tem vários tamanhos então você adquirindo aí o extenso o extenso você vai adquirir quatro modos diferentes tá em formas de você utilizar esse design aí do do extenso dá para você utilizar em vários tipos de arranjo diferente esse mini arranjo que eu fiz aqui com uma rosa no meio tranquilamente vocês viram aí que dá para vender a 30 reais a 40 a está dependendo vá se for um vazio de pé de mdf pode vender 25 tá vai ser de acordo com o que você usa tá para fazer isso aqui esse arranjinho não utilizei nenhuma folha inteira devia então uma folha custa dois reais tranquilamente dá para adquirir um ótima fonte de renda e só com uma folha tá bom a próxima aula eu vou fazer mais sobre montagem com existência azul tá aí vai ter todos os tamanhos aí dá para você ter uma ideia de como lá vou dar algumas dicas também coisas que eu vou utilizar nos arranjos tá e o mais importante de tudo é uma grande novidade tá então aprenda logo logo eu vou estar postando na no canal da janaina cordeiro também siga o canal dela que eu tô postando aula eu já vou começar a postar aula aqui e no canal dela tá canal dela vou apresentar o estêncil no caso essa flor que amaranta a escada eu vou tentar fazer mais parecido com o real tá mais parecido aí que a flor original tá bom então não se esqueça de se inscrever também no canal dela e não se esqueça de se inscrever no meu canal que é muito importante tá deixe seu joinha qualquer dúvida deixa abaixo na descrição não se esqueça quer comprar estêncil essa basta falar comigo tá qualquer coisa você pode colocar na descrição do vídeo e espero que vocês tenham aprendido muito bem nunca esqueça do lema nunca desista sempre persista fiquem com deus até a próxima videoaula fiquem todos na paz e aí 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 e aí